É a Tiger Preta que faz as bebês se apaixonar Ela tá na minha, cheia de gracinha, essa gata aqui eu vou marchar É só marchar nas bonecas, já ouviu aquele ditado Quem perdoa é Deus e não os favelado Aí no bailão, ela vem seme no ar com esse rabetão De copo na mão, confia no vilão, que tá no guidão Se os cana vim, tá arrumando a dané É só fuga, bololotão, tão-tão 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 É a Tiger Preta que faz as bebês se apaixonar Ela tá na minha, cheia de gracinha Essa gata aqui eu vou marchar É só marchar nas bonecas, já ouviu aquele ditado Quem perdoa é Deus e não os favelado Quem perdoa é Deus e não os favelado Aí no bailão, ela vem seme no ar com esse rabetão De copo na mão, confia no vilão, que tá no guidão Se os cana vim, tá arrumando a dané É só fuga, bololotão, tão-tão 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 Amém.